Eu fico imaginando nós dois Eu brincando e sonhando aguardado Contando o antes, o agora e o depois E você me deixa tão solto E você não morra em mim Tô me sentindo muito sozinho Mas nem quero ser do seu dono É que eu quero e às vezes te dar e ver Os meus desejos e planos Secretos Só abram pra você Mas me vem Mas me vem Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me alha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me amassou e é da boca pra fora Fala que me amassou e é da boca pra fora Você nem quer amor, não está madura E aí Onde está você Agora Obrigado Obrigado Valeu Muito bem Cortou o Caetano bem aí Muito lindo E aí Obrigado E aí light